Tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Teu Pintu E hoje estou aqui, ó, nessa praia maravilhosa Ali no fundo é Porto de Galinha e o centro de Maracaípe E eu estou aqui no Pontal de Maracaípe Pra quem não conhece, Maracaípe fica ao lado de Porto de Galinha Na cidade de Ipujuca Tá bom? Acompanha o vídeo aí que vai sair coisa boa aí, tá bom? Valeu! Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom? Valeu! Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Obrigado por assistir. Vem conhecer Pontal de Maracaípe, lugar super especial aqui, muito bom, muito bonito, super recomendável. Cheguei agora aqui, na parte do rio aqui. Olha pessoal, aqui também tem piscina natural, e essa jangada aí, ela faz a travessia do povo. Eu não me informei ainda quanto é o valor, aí hoje mesmo a malé está baixa aqui, é o dia ideal para você vir conhecer aqui, as piscinas naturais de Pontal de Maracaípe, lugar top. Lá no fundo, Suape, Porto de Galinha, ali é o centro de Maracaípe, e eu estou aqui no Pontal. Passando para o lado de lá, já é Serrambi. Olha a jangada aqui, olha. Vou me informar com o rapaz ali, quanto é a travessia. Está ali, olha, meu cunhado, minha irmã, e a gente está aqui no Pontal, aqui em cima do Banco de Areia, e lá atrás, olha, para meus dois sobrinhos ali, brincando ali, se divertindo. Olá, Júlia, vamos lá, vou ver. Olha aqui gente, que água linda pessoal, cristalina, muito linda mesmo, a água aqui Fiquei com a minha cunhada, quer dizer, minha irmã, meu cunhado e os dois filhos delas Olha aí, Rosana Binardi e Michele, piscinas naturais aqui do Pontal de Maracaípe Tem até alguns peixes, mas eles são tão rápidos que não dá nem para nós filmar Olha que coisa maravilhosa Pena que eu não estou com a câmera aqui para poder filmar debaixo da água Olha pessoal, que coisa maravilhosa Como a natureza é linda, né? E bela Olha ali, que piscina natural ali, muito linda Cadê? Sandália, que sandália Vai dar para o sandália aqui Olha, dá para vir Olha essa loja, Beto, é muito bonito Maravilhoso Dia feliz Valeu galera, bom domingo a todos Pega para cá pessoal, aqui ó Muito bom, a beleza natural aqui ó, muito bom a piscina natural Água muito limpa Só conta a vocês, eu recomendo muito, hein? Valeu Obrigado, hein? Tá vendo aquela velha ali? Tô vendo Azul e branca O outro lá são esporais E os meus esporais são as piscinas É, eu acho mais baixa Pronto gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí ó, desse lugar maravilhoso, muito bonito Convido a você que nunca veio aqui ó, para vir conhecer E você que já veio, que retorna Porque aqui é um lugar muito espetacular, tá bom? Desculpa aí se o som não estiver saindo muito bom por conta do vento Mas é isso aí ó Venha aproveitar aqui essa beleza Fica aqui ao lado de Porto de Galinha Se quer um lugar mais sossegado, tranquilo Venha para o Pontal de Maracaípe O acesso aqui é muito bom Tá bom? Estacionamento Vareia, tem de 15, tem de 20 Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus e até a próxima Tchau